Bom dia a todos. Mas nem comecei, você já está fazendo uma demanda. Deixa eu primeiro explicar a medida. Nós estamos hoje tomando uma medida importante para o câmbio. Nós estamos aplicando o IOF de 6%, que já incidia sob a tomada de empréstimos de instituições financeiras ou instituições privadas no exterior, de 6% para empréstimos inferiores a 3 anos. Já havia o IOF para empréstimos inferiores a 2 anos. Então, nós agora estamos estendendo esse prazo. De modo que, se entrar, se uma instituição financeira ou se uma empresa colocar um título, uma debênture, ou tomar um empréstimo lá fora com menos de 3 anos, pagará uma tributação de 6% sobre isto. Então, é o imposto sobre operações financeiras. Dessa maneira, nós estamos desestimulando a entrada de capital de mais curto prazo no Brasil. Essa medida se deve ao fato de que, hoje, há uma grande sobra de liquidez no mercado internacional. Está sobrando dinheiro. Por quê? Porque os países avançados estão emitindo crédito. A única maneira que eles estão encontrando para enfrentar a crise deles é fazer política monetária expansiva. Reduzir juros e aumentar o volume de crédito. Só que esse crédito não vai para investidor, não vai para o consumidor. Esse crédito vai para o setor financeiro. E o setor financeiro tem que aplicar esse recurso. Ele vai ganhar aplicando esse recurso. Como as oportunidades de aplicação nos países avançados é pequena, porque eles não estão crescendo, então, uma parte desse recurso acaba indo para os países emergentes mais sólidos, que apresentam oportunidades de rendimento. Então, está havendo um ingresso de capital externo no país. Eu não estou falando de investimento direto, porque este é desejável. Esse nós queremos que venha e esse não é taxado. Mas eu estou falando de recursos financeiros que vêm fazer aquilo que se diz arbitragem, ou seja, ganhar com os juros brasileiros. E, com isso, eles estão entrando. Então, há uma oferta maior de dólar no país. Várias empresas brasileiras estão tomando crédito no exterior, porque esse crédito está barato. Vocês sabem, as taxas de juros hoje são de 1%, 1,5%, 2% em vários países. A Europa entrou também nessa mesma balada, também está fazendo fortes emissões de crédito para os seus bancos. Então, nós temos os Estados Unidos fazendo política monetária expansionista, a União Europeia fazendo política monetária expansionista, o Japão fazendo política monetária expansionista. Então, sobra crédito e nós somos atingidos por isso. Por que eles escolhem o Brasil, entre outros? Porque o Brasil é um dos países que dá mais solidez, portanto, dá segurança, e, nesse momento, eles têm insegurança em relação a outros países, inclusive países europeus. O Brasil apresenta segurança e apresenta possibilidade de rentabilidade. Além do que, os nossos bancos e nossas empresas estão tomando crédito barato lá fora. Então, daqui para frente, se não quiser pagar esse tributo, basta tomar um crédito de mais longo prazo. O crédito de mais longo prazo é um crédito mais saudável. Então, se uma empresa quer colocar um título dela lá fora, captar recurso lá fora, coloca um título de quatro anos, cinco anos de vencimento e, com isso, não pagará o IOF. Agora, se quiser pegar dinheiro no curto prazo, em geral, quando você pega dinheiro no curto prazo, é mais para especular, é mais para fazer aplicações financeiras, então vai pagar o IOF. Então, essa é a razão pela qual nós estamos tomando essa medida. O câmbio no Brasil tem se valorizado. Nas últimas semanas, nós notamos o movimento de valorização do real. O real estava a 1,80, 1,80 e poucos, aí começou a cair 1,75, quase 1,70. Então, há uma trajetória ruim para a economia brasileira. Quando o real se valoriza, isto diminui a nossa competitividade. Então, as exportações brasileiras ficam mais caras e os produtos importados ficam mais baratos, numa competição desleal com as empresas brasileiras que produzem aqui. É a chamada guerra cambial. Então, essa política de expansão monetária desvaloriza as moedas dos outros países e valoriza a moeda do Brasil. Então, com isso, é a guerra cambial que nos prejudica. O governo não ficará assistindo impassível a essa guerra cambial. Nós temos que nos defender e a defesa que nós temos feito é comprar as divisas que entram, todo o excesso de dólar que existe hoje, porque há um ingresso de dólar, o dólar que é trazido aqui, nós vamos comprar, estamos comprando, o Banco Central tem comprado em leilões diários. E, como está havendo uma tomada de crédito lá fora, em grande escala, pelas empresas brasileiras, então, nós estamos penalizando quando esse crédito é de curto prazo. Então, dessa maneira, o governo continuará tomando medidas para impedir que o real se valorize, prejudicando a produção brasileira. Essa prática, que até pouco tempo atrás era vista com reservas, hoje ela é até recomendada pelo Fundo Monetário Internacional. O Fundo Monetário, que não pensava assim, começou a pensar assim, principalmente depois que o Brasil começou a fazer medidas de intervenção no câmbio que têm sido bem-sucedidas. Nós começamos a ter uma ação mais determinante no câmbio em 2009, embora, quando digo intervenções com IOF, intervenções dessa natureza, compra de divisa a gente já vem fazendo há algum tempo. Então, nós vamos continuar comprando reservas, comprando divisas e, na medida do necessário, vamos continuar tomando medidas que vão punir, que vão diminuir a rentabilidade do excesso de capital estrangeiro no Brasil. O Fundo Monetário acaba de soltar um estudo dizendo que ele recomenda a intervenção de países no câmbio, principalmente países emergentes que sofrem uma volatilidade, ou seja, que estão mais sujeitos a entradas e saídas de capitais externos, porque isso atrapalha a atividade econômica local. Então, era isso que eu tinha a dizer. Primeira pergunta, Luciana Ottoni, da Reuters. Bom dia, ministro. Eu queria uma avaliação do senhor, porque foi publicado o decreto hoje e o dólar caiu, não é? Está me ouvindo, ministro? Estou te ouvindo. Está me ouvindo? Não estava te achando. Eu queria uma avaliação do senhor, porque o decreto foi publicado e o dólar continuou caindo, não houve uma reação. Há no mercado também uma avaliação de que a medida não terá muito efeito. Então, eu queria uma avaliação do senhor sobre isso. E, em uma outra ponta, há indicações de que próximas medidas podem atingir o IED, porque haveria uma desconfiança de que parte do IED estaria sendo desviado para investimento no mercado de capitais. Queria verificar com o senhor o seguinte, se é possível detectar isso, se com a vinda do IED é possível detectar o que pode estar vindo para o mercado de capitais. E também se outra medida poderia atingir ações, investimento estrangeiro em ações no Brasil. Olha, o governo não cogita de taxar o investimento estrangeiro direto. Nós não fizemos isso até agora e não pretendemos fazê-lo. Não estamos identificando nenhuma normalidade nesses investimentos. É saudável que haja investimento estrangeiro direto no Brasil. Gera emprego, paga impostos, etc. Então, isto é desejável. Então, não se cogita. Quanto à eficácia das medidas, vocês devem ter visto que houve uma mudança da tendência do câmbio nos últimos dias. E ele estava, o real estava se valorizando. Nesse momento, ele está se desvalorizando. A eficácia dessas medidas tem sido comprovada ao longo do tempo. Se nós pegarmos o ano passado, por exemplo, no primeiro semestre do ano passado, o real estava se valorizando. Ele estava chegando de novo na faixa dos 1,55, etc. E aí, nós tomamos várias medidas, principalmente de OF e OF em derivativos, etc. E todo o segundo semestre do ano passado, o câmbio se desvalorizou, o real se desvalorizou. Existe até um estudo do Fundo Monetário sobre essas intervenções que nós fizemos, mostrando que elas são eficazes. Se nós não tivéssemos tomado essas medidas nesses anos passados, desde 2009, provavelmente o câmbio no Brasil estaria abaixo de 1,50. Porque o país tem uma situação sólida, ele tem atratividade e, portanto, é natural que haja uma procura de investidores pelo Brasil. Os investidores produtivos são bem-vindos e nós não vamos taxar. Aqueles que trabalham mais na órbita da especulação, no curto prazo, esses têm que ser penalizados e pagarão alguma coisa. Então, de ações pode ser taxado? Não. Nós acabamos de retirar o IOF sob ações. Inclusive, na medida de hoje, também tinha um último detalhe que continuava taxado, é o BDR, que é um similar de ações. E nós estamos tirando os 2% de IOF que incidia sob ações. Mas quer dizer que do estrangeiro, então, em ações... Em ações é o seguinte, nós achamos que o mercado de capitais também é positivo para o financiamento barato das empresas. A melhor maneira das empresas se financiarem na sua expansão é abrindo capital, colocando ações, vendendo ações em Bolsa. E, portanto, nós retiramos o IOF que incidia sobre isso. Nós temíamos, no passado, que houvesse uma triangulação. O pessoal vinha para a Bolsa e depois migrava para renda fixa. Como nós criamos um mecanismo que impede essa migração, então, nós retiramos o IOF sob a Bolsa. E a Bolsa tem atraído capitais, mas aí que vai para a produção. Então, está tudo certo, porque as empresas brasileiras podem obter recursos baratos através da Bolsa. Então, estrangeiros que vestem ações no Brasil não estão pagando o IOF. Quando é que foi que nós tomamos a medida? Alguns meses atrás, nós suspendemos os 2% e vai continuar assim. João Vila Verde, do valor econômico. Como? Então, é que quando nós fizemos, retiramos o IOF sob ações, retiramos de todos os similares, porque tem ação, tem ADR, que é uma ação também. Então, é uma parafernália de títulos. E nós não tínhamos desonerado o BDR, que, na verdade, é um certificado de compra de ações. Então, ele tem o status de ações. Então, nós estamos só corrigindo algo que faltou fazer quando nós tiramos o IOF sob ações. Isso que está na medida de hoje. Oi, ministro. Bom dia. João Vila Verde, do Valor Econômico. O senhor tinha dito nos últimos meses, especialmente em dezembro e janeiro, que aquele patamar de câmbio em volta de 1,85 era muito cômodo, era melhor do que aquele de 1,50. A gente está vivendo hoje... Com certeza. É, então. E a gente está vivendo hoje reflexo daquela medida do BCE de dezembro, que injetou muita liquidez no sistema. Ontem, ele fez de novo. Quer dizer, mais valorização, mesmo com as medidas tomadas hoje, é um tanto inevitável, ministro. O que o governo está pensando em fazer? Tem outros caminhos que ele pode fechar para evitar que o câmbio deslize novamente abaixo de 1,70? É, o Banco Central Europeu fez aquilo que o FED, o Banco Central Americano, vinha fazendo, que é colocando mais liquidez no mercado. Ele soltou um empréstimo de 485 bilhões de euros para os bancos, portanto, injetou liquidez no sistema e agora está fazendo mais uma cota. Portanto, ele já adotou essa política da expansão monetária. Portanto, vai sobre a liquidez. Nos bancos europeus, os bancos europeus, um não confia no outro, então, eles não emprestam um para o outro, mas eles têm que aplicar esse recurso. Eles recebem esse recurso, eles se capitalizam, ficam mais sólidos, porém, eles têm que dar algum destino a esse recurso. Não estão emprestando para investidor e consumidor, porque a economia está travada lá. Então, o que acontece? Uma parte desse dinheiro escorrega para fora e vai para os países emergentes mais sólidos, mais atrativos como o Brasil. Então, de fato, o Banco Central Europeu está trabalhando nessa direção e está criando um volume de recurso maior para o Brasil. Nós temos como conter isto. Veja, nós temos, porque esse recurso vem em busca de rentabilidade. Então, quando ele tinha certeza que o real ia se desvalorizar, ia se valorizar, ele apostava na valorização do real. Vinha aqui no mercado futuro, derivativo, ficava vendido em dólar no mercado futuro, etc. Mas, desde que o governo começou a tomar medidas, essas medidas retiram a rentabilidade que eles têm nessas modalidades. Então, a partir daí, você tem um entusiasmo menor, vamos dizer assim. Por exemplo, no início do ano passado, houve um entusiasmo exagerado. Nos primeiros três meses do ano passado, entraram 35 bilhões de dólares de fluxo financeiro. Fluxo financeiro, nos três primeiros meses. Aí, nós tivemos que tomar medidas para segurar isso. Este ano não foi igual ao ano passado, mas também começou com entusiasmo. E nós temos que diminuir esse entusiasmo pelo Brasil. Última pergunta, Arnaldo Galvão, da Blomberg. Bom dia, ministro. O senhor acabou de responder que o patamar de 1,8 é melhor do que o patamar de 1,5 para a cotação do dólar. E eu gostaria de saber o seguinte, existe um patamar ideal do dólar? E outra coisa que eu queria perguntar, o governo vai usar o fundo soberano para atuar no câmbio? Olha, não existe um patamar ideal. O que nós sabemos é que, de fato, 1,50, 1,60 é um câmbio ruim para a economia brasileira. É ruim para a indústria, é ruim para a exportação. Então, é claro que 1,80 é melhor do que 1,50. Mas nós não estamos buscando nem 1,80, nem 1,70. A gente vai, nós gostamos da modalidade de câmbio flutuante, é bom que o câmbio flutue, inclusive porque gera incerteza. Porque antigamente não tinha essa incerteza. Antigamente, o investidor, o especulador, tinha certeza que o real ia se valorizar. Então, ele apostava. Ao fazer a aposta, ele reforçava a tendência de valorização do real e ganhava. Agora, ele não tem essa certeza. Então, tem gente que ganha, gente que perde, tem dia que... Então, se todo mundo ficar apostado em uma direção, acaba perdendo dinheiro. Portanto, dessa maneira, nós temos feito intervenções que são eficazes. Porque o mercado pode perder e aí ele pensa duas vezes em fazer a aposta. Ele sabe que o governo tem várias armas para intervir. Se a coisa vem pelo mercado futuro, a gente tem IOF no mercado futuro. Se a coisa vem no spot, ou seja, entra recursos no mercado à vista, a gente tem como fazer. Se ele entra no mercado de swap, o Banco Central tem armamento. Quanto ao fundo soberano, de fato, o fundo soberano poderia intervir também comprando dólares. Ele tem essa prerrogativa e ele tem por trás os recursos do tesouro como caixa para poder comprar recursos. Então, se necessário for, nós poderemos, em algum momento, colocar o fundo soberano também para comprar dólar. Mas, por enquanto, é o Banco Central que está fazendo isso. É suficiente e ele está sendo até mais agressivo na compra de dólar nos últimos dias. E emissão em reais? Como? Emissão soberana em reais? A emissão soberana em reais, e nós temos feito algumas, ela é interessante porque aquele aplicador que quer aplicar em títulos do Brasil, e diga-se de passagem, é crescente o número de pessoas, em vez de ele trazer o dólar aqui dentro, ele compra o título brasileiro em dólar. Nós fizemos, acho que um mês e meio atrás, dois meses, fizemos uma emissão. No momento, não está previsto, e se tivesse, eu não poderia dizer que isso pode interferir no mercado. Mas, ao longo do tempo, certamente faremos emissões também em dólares, para, digamos, dar alternativas para aquele que quer entrar aqui dentro com dólares. Fazer a aplicação lá fora e não fazer aqui dentro. Adriana Fernandes, Estadão. Ministro, eu gostaria de perguntar para o senhor sobre uma informação que está no estado de São Paulo hoje, que a presidente Dilma teria pedido para o senhor demitir também mais um diretor, um vice-presidente do Banco do Brasil, e pedir um comentário do senhor sobre essa crise entre o presidente do Banco e o presidente da Previ, Ricardo Flores. Não, a presidenta Dilma não me pediu para fazer nenhuma demissão. Essa crise é uma crise de fofocas, porque, de fato, as duas instituições estão funcionando muito bem. Isso é que é importante para o governo. Você tem o Banco do Brasil funcionando muito bem, com um desempenho excelente, aumentando o crédito, reduzindo juros, tendo uma rentabilidade elevada, portanto, cumprindo o seu papel, se você tem a Previ também cumprindo o seu papel, também com rendimentos excepcionais, participando dos grandes projetos. Então, não há nada dessa natureza. Fica uma questão até difícil de identificar, porque ninguém assume a responsabilidade de fofocas que estão sendo colocadas. Mas, enfim, vamos lidar com isso. Essa situação tem que acabar, porque, em algum momento, isso poderia prejudicar a atuação dessas instituições. Não prejudicou até agora. E o que o governo quer é que isso acabe logo, para que isso não atrapalhe o bom desempenho delas. Ok, gente. Obrigado. 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 Obrigado.